Amor, guarda bem este amor, que é teu, cuida bem de mim, que me entrega, amor, aqui estou, e a ti me dou, pois é teu, que eu sou, cuidado meu bem, este é o meu coração, sem ti, ele morre de emoção, Amor, guarda bem este amor, assim, sempre teu, até o fim. Amor, guarda bem este amor, guarda bem este amor, aqui estou, cuidado meu bem, este é o meu coração, sem ti, ele morre de emoção. Amor, guarda bem este amor, assim, sempre teu, até o fim. Até o fim. Até o fim. Até o fim.